Fala internet, beleza? Bom, seguinte, fotógrafo, chegou o momento de tomar algumas atitudes importantes para você manter a continuidade do seu negócio. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools, vendas de equipamentos fotográficos. Bom, gente, todos nós estamos esperando problemas e uma crise nos próximos meses no mundo da fotografia. E eu vou falar algumas ações que eu imagino que os fotógrafos devam tomar para poder passar por esse problema, por essa crise, de uma maneira menos estressante e menos problemática. Eu não acho que tomando essas atitudes você vá zerar os problemas, mas é uma maneira de você se assegurar de ter a continuidade do seu trabalho na fotografia. E são coisas que eu acho que vocês devem fazer, que eu fiz e que a grande maioria dos fotógrafos que eu conversei aqui em Florianópolis fizeram e podem ajudar você a passar por essa crise de uma maneira melhor. Então, primeiro eu vou falar de algumas ações que vocês podem tomar enquanto nós estamos na quarentena. Em segundo lugar, algumas ações que nós deveremos tomar após a quarentena. E vou falar rapidamente um pouquinho de como ficam os contratos que já foram assinados e dado algum sinal, alguma parte em dinheiro. Geralmente, quando a gente faz um contrato, para a pessoa poder reservar, fazer o Save the Date, ela geralmente te dá um sinal de 50% no ato da assinatura do contrato. Mas vamos lá. Primeiro, na quarentena, quais atitudes que a gente deve tomar? Bom, a primeira delas é que essa quarentena diz que nós não podemos ter contato com pessoas. Porém, o atendimento, ele não pode ser encerrado. Eu conheço muitos fotógrafos e muitos deles falaram para mim que ainda existe procura para ensaios futuros. Então, você não deve encerrar o atendimento. Porém, o atendimento não pode ser mais presencial e vocês podem continuar com o atendimento online, via Skype, via WhatsApp. Nós temos que manter a comunicação com os nossos clientes. Isso é extremamente importante. Uma ferramenta muito boa e que vai funcionar para qualquer tipo de celular de computador e que não precisa instalar nenhum aplicativo é a Wereby. Eu não sei mais ou menos como é que fala, mas o nome dela está aqui. Você vai criar uma sala que você pode ter contato direto com seus clientes. Você pode mostrar a tela do seu computador. Você pode se filmar e ter os seus clientes em um bate-papo. Então, você pode fazer uma reunião de negócios com os clientes com todas as ferramentas que você precisa. Mostrando as fotos, mostrando álbuns e mostrando material online que você tem diretamente para os clientes. Então, eu indico demais essa ferramenta porque ela é de graça, ela não precisa instalar nenhum aplicativo e dessa maneira vocês vão poder continuar mantendo o contato e as reuniões com seus clientes. Segundo pensamento, você tem que ser a solução para o problema do seu cliente e não um problema a mais. Você tem que encontrar meios de mostrar para o seu cliente que você realmente está pensando em alguma solução por causa dos problemas que foram gerados por essa quarentena e pelo vírus. Não se esqueça, isso não é culpa de ninguém, não é culpa sua, mas também não é culpa do cliente. Se você conversar com o cliente e mostrar para ele o seu valor e mostrar principalmente que você quer resolver o problema da melhor maneira possível, eu tenho certeza que você não vai ter grandes problemas durante a quarentena e depois dela. Bom, a segunda grande atitude que você tem que tomar já nessa quarentena é reduzir todos os custos que você tem com o seu trabalho. O primeiro deles que eu imagino que a grande maioria de vocês já deva ter feito é o investimento em publicidade, tanto em Google, Instagram, Facebook, você vai parar esses investimentos momentaneamente porque já que você não vai conseguir fazer novos ensaios para capitalizar, não tem porquê ter esse gasto nesse momento. Então você tem que interromper todas as suas publicidades momentaneamente para que você possa guardar, salvar esse dinheiro e gastar ele em outras coisas que são mais necessárias nesse momento. Outra coisa que você pode fazer é negociar com os sistemas, como sistemas, por exemplo, de escolha de fotos e de sites que a grande maioria dos fotógrafos profissionais assinam. Eu sei que às vezes ele pode custar só 40, 50 reais, mas isso pode fazer uma grande diferença no seu orçamento nesse momento que você não está ganhando dinheiro. Então entre em contato com a sua operadora e negocie com eles. Eu sei que as maiores, como a Album e a Epix, estão dando muitas vantagens para os fotógrafos, como a Album, por exemplo, que está passando as pessoas que não estão conseguindo pagar para o plano free, diminuindo, claro, várias vantagens, mas mesmo assim mantendo o site no plano free. Ou então a Epix também que está dando muitas vantagens e postergando pagamentos. Gente, conversem com as suas prestadoras, com as suas operadoras desse tipo de serviço que todos eles estão dispostos a ajudar você, fotógrafo. Lembra que eu falei ali no começo que você tem que ajudar o seu cliente? Tem que mostrar que você é a solução e não o problema? Então as operadoras estão também dispostas a mostrar para nós, fotógrafos, que eles são parte da solução e não um problema a mais. E claro, economizando todo esse dinheiro, você tem que otimizar os investimentos para o que é certo. Nesse momento, tem muita gente que está pensando em se abastecer, ter comida em casa, porque realmente esse é um problema muito grande que nunca viu ninguém, ninguém imagina da nossa idade, tenha visto uma coisa desse tamanho ter acontecido no mundo. Então o momento agora é de pensar na família e diminuir os investimentos nos trabalhos de fotografia e publicidade e redirecionar esse dinheiro para o lado certo, para o lado que você precisa investir e ajudar a sua família. Ok, mas o que mais que a gente pode fazer nessa quarentena? Bom, vou falar por mim, tá? A primeira coisa que eu fiz, já que eu não posso fazer nenhum ensaio, eu tive seis ensaios suspensos por tempo indeterminado e um cancelado, o cliente não quis, ele cancelou. E o que eu estou fazendo nesse momento que eu não posso estar trabalhando? Bom, basicamente eu estou fazendo o que a maioria das pessoas está fazendo, estudando e aproveitando o tempo para evoluir de alguma maneira na fotografia. Então eu já fiz alguns cursos, na verdade, nessa primeira semana e meia, eu já fiz dois cursos de fotografia e estou aplicando eles nas fotos que eu já tinha antes, que eu tinha as fotos editadas, mas eu tenho todos os JPEGs e RAW cruz guardados no HD e eu estou reutilizando eles, fazendo, por exemplo, uma nova identidade visual para a colorização das minhas fotos. Não se esqueça, esse momento é importante. Você está junto com a sua família, mas você também pode utilizar ele para evoluir. Ou então para organizar o seu negócio. Já que ele está meio que parado para trabalhos externos, você pode organizar álbuns, pastas, pode organizar a parte financeira, pode fazer planejamento para o futuro. Então a gente tem muita coisa para fazer relacionado ao nosso negócio, mesmo estando preso dentro de casa. Outra coisa que é muito interessante é fazer a atualização das nossas redes sociais, sites com conteúdo melhor, com conteúdo mais atual. Às vezes a gente está na correria, tem uma correria tão grande do dia a dia que a gente não pode simplesmente ficar atualizando o nosso site, ficar atualizando o Instagram. Então esse é o momento para você trazer fotos novas, com técnicas melhoradas e evoluídas que você acabou aprendendo com o tempo e deixar todas as suas mídias sociais e site atualizadinhos com esse material. Bom, outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, você tem que evitar ao máximo o cancelamento dos seus contratos. Então, de todos os ensaios que eu tive que foram adiados, todos eles queriam cancelar. E eu usei mais ou menos aquela técnica do call center. Bom, vocês estão ligando lá para a operadora de TV a cabo de vocês, vocês estão querendo fazer o cancelamento. E o que o call center faz? Ah, você não prefere receber essa vantagem, essa vantagem e essa vantagem. E no final das contas, eles convertem a grande maioria dos cancelamentos em um upgrade e algumas vantagens para o cliente. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Se o cliente liga para você dizendo, olha Andrei, eu tinha um ensaio e eu ia fazer ele em duas semanas, mas nós estamos em quarentena e eu gostaria de cancelar. Aí você vai usar a técnica do call center, vai dizer, olha, tudo bem, vamos pensar o seguinte, vamos tentar se ajudar. Não vamos fazer o cancelamento, vamos fazer o adiamento. E se você optar pelo adiamento, eu vou te oferecer tantas fotos a mais. Ou eu vou te oferecer alguma outra vantagem para que o cliente fique com você. Porque se ele cancela, no futuro ele pode até mesmo acabar escolhendo outro fotógrafo, porque você provavelmente não vai ter agenda, que muito provavelmente o segundo semestre vai ser bem cheio, já que o primeiro semestre ficou um tanto quanto complicado, né? A gente sabe por causa desse vírus. Então, dê vantagem para o seu cliente usando esse lance de call center. Tem muito material na internet que estuda, que mostra para você algumas técnicas de como fazer isso e de como conversar com os seus clientes, tá bom? Então, outra coisa que é extremamente importante é manter a sanidade mental. Então, gente, olha, eu sei que todo mundo está preocupado, que todo mundo está pensando nesse problema, que realmente é um problema muito... Olha, eu nunca pensei que eu ia passar por isso na minha vida, mas você tem que manter a sua sanidade mental. Claro que você tem que se manter informado, mas de vez em quando, dá uma desligada dos noticiários. Eles estão falando só sobre esse assunto, sobre esse tema, e quanto mais isso entra na tua cabeça, mais você vai ficar anoiado com isso e é bom que você desligue um pouco. Faça um pouco de exercício físico, não só para o seu corpo, mas também exercício mental. Estude, como eu já falei para vocês, e tente se manter sempre em foco, tá? Porque a sua empresa depende disso e a sua família também depende que você mantenha a sua sanidade mental. Bom, e quais as ações que a gente tem que tomar quando acabar essa quarentena e a gente poder voltar a trabalhar e a vender? Bom, a primeira coisa é tentar fazer fotografias que tenham um ticket médio mais baixo do que você realmente está acostumado a vender. O que é o ticket médio? É mais ou menos a média de valor que você tem de venda dos seus produtos e serviços. Eu não estou dizendo assim, ah, que se eu vendo um ensaio a R$800, eu vou ter que vender a R$200. Não, mas muita gente vai vender mais barato e para você não perder mercado, você tem que começar a pensar em opções um pouco mais baratas para você poder se manter vendendo e também para poder se recapitalizar de uma forma um pouco mais rápida. Você vai estar ganhando menos dinheiro, mas pelo menos está entrando dinheiro em caixa para você poder fazer a sua empresa voltar a girar. Uma coisa muito interessante para você baixar um pouco o ticket médio, ou seja, o valor que você está cobrando, é atuar em outros tipos de fotografia que você está acostumado a atuar. Vou dar um exemplo. Você é fotógrafo de casamento e tem um ticket médio aí mais ou menos de R$4.000. Você vai ter que baixar isso um pouco porque as pessoas vão estar com medo de gastar dinheiro e o mercado vai trabalhar dessa maneira. Então, você pode fazer ensaios externos, ensaios femininos, ensaios de casais, ensaios de gestantes. Não se esqueça, você é fotógrafo. Você pode fazer qualquer tipo de fotografia. Eu sei que talvez você não tenha o equipamento necessário, por exemplo, para fazer fotografia de produto, mas você consegue se virar. Então, o negócio é não perder nenhum tipo de trabalho para não continuar descapitalizado. Então, se você está acostumado com um ticket médio de R$4.000, R$5.000, você pode fazer uma fotografia de produto que tenha um ticket médio aí mais ou menos de R$800 a R$1.000 para o cara que é intermediário, iniciante intermediário. Então, como eu falei, você vai ganhar menos, mas vai estar entrando capital de giro para você poder fazer voltar o seu negócio a funcionar muito bem, tá bom? E dessa maneira, você pode renovar e melhorar muito o seu portfólio. Tem muita gente que faz fotografia específica, né? O cara é fotógrafo de casamento e lá só tem fotografia de casamento, mas você já normalmente acaba fazendo uma fotografia de produto, mas ninguém sabe que você faz fotografia de produto. Então, você pode começar a pensar, a fotografar outros estilos, entrar em outros mercados, porque tem outros mercados que não vão ser tão afetados quanto alguns. Por exemplo, o mercado de casamento, muito provavelmente, vai ser bastante afetado nesse segundo semestre, porque exige um investimento maior e as pessoas vão querer segurar o seu dinheiro porque não sabem se pode acontecer um outro problema como esse no segundo semestre, entende? E os contratos? Como é que ficam os contratos? Bom, eu vou falar por cima um pouco, mas depois eu vou convidar uma pessoa, um amigo meu, o Vitor, que ele é especialista em direito digital e vai falar para vocês sobre os contratos, mas é o seguinte, existe uma cláusula no direito que é a força maior, ou seja, não é culpa de ninguém o que está acontecendo, então não é nem o prestador de serviço que está deixando de fazer alguma coisa e não é nem o contratante que está deixando de fazer alguma coisa. Então, os cancelamentos, por exemplo, se o cara realmente quiser fazer o cancelamento, se tiver alguma multa embutida, ele não vai poder cobrar essa multa, porque realmente é força maior, não é culpa de ninguém. Outra coisa que pouca gente sabe é que se você fez algum investimento relacionado a esse contrato, vou te dar um exemplo, por exemplo, você fez o contrato com o casamento e nesse casamento ele exigia um tipo de luz mais forte porque ia ser num lugar mais escuro, numa praia à noite, alguma coisa do gênero, e você teve que comprar um flash mais potente ou um ring light, e isso já estava especificado no contrato que você teria que fazer isso. Se a pessoa quiser cancelar, você, fotógrafo, deve ser ressarcido por causa desse equipamento novo que você comprou, tá bom? Então, e depois eu vou explanar melhor esse lance dos contratos e qual é... eu não, né? O meu amigo advogado, o Victor, vai explanar melhor e vai falar pra vocês direitinho como é que ficam os contratos, mas fiquem calmos, tentem sempre usar o método do call center pra poder oferecer algumas vantagens pro seu cliente e evitar ao máximo o cancelamento. Eu, de oito, tive um cancelamento apenas porque a pessoa iria viajar, vim aqui pra Florianópolis pra fazer as fotos e não pretende viajar mais por um bom tempo, então não teve como, tivemos que cancelar. Não teve nenhum ônus pra nenhuma das duas partes, mas os outros, todos queriam cancelar e eu consegui convencer eles a fazer apenas o adiamento. Então, gente, eu espero que vocês passem por essa crise da melhor maneira possível e espero que isso acabe logo, eu tenho fé que isso vai acabar logo e que todos nós possamos realmente enfrentar isso da melhor maneira possível e poder voltar à nossa rotina normal e aos nossos ganhos normais da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, aqui embaixo tem um botãozinho pra você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics pra que eu possa continuar a gravar os vídeos pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal pra receber os futuros vídeos e esse vídeo é um oferecimento de Media Tools, vendas de equipamentos fotográficos. Valeu, gente! Então, vocês estão curtindo o meu trabalho? Fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos pro canal sempre crescer e aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!